Hora boas pessoal aqui estamos nós de volta para o Hunting Simulator Não sei se vocês gostaram ou não do episódio já fizemos aqui essas fugas que foi a caça ao aviar mula Vamos ao carnê selvagem e agora vamos a calda peluda Calda... calda... calda peluda? Calda peluda pesquisa pela casa... Recolha de uma raposa branca Vamos que vamos Pessoal Pessoal esqueçam de carregar ai no like Se você apanhar e espantar todos os animais na área vai ter que mudar para outro Pois claro Tem que ser de bagarinho Tem que ser de bagarinho Pode dizer que tem que ser de bagarinho Este joga-se de paciência Muito paciência Para quem não tem paciência é mal mais no jogo Primeiro já Orgolha de uma raposa branca O que é que tu é? O ou Ai... Fica sacana por arco O que é que tu alas pá? Ah não Mateio... Eu sou muito bom Eu sou muito bom Hum... Dobros Dobros Um escabear Mas te diz... O que vai ficar pegando? E aí... Enquanto aqui nós vamos nos abra... Para... Notar que ele é um lugar que vamos escarriar. Não tem falta ver que a gente tem aqui realmente. Isso aqui é um lugar que leva um lugar agora, Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui 3 horas É esta arma Como é que se muda de arma? Vamos ver Vamos nós Silenciados e mianta Hummm Não se esqueçam de dar like pessoal Vamos ver mais uma caçada aqui Hummm Hummm Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos Já me anda para aqui Vamos ver aqui Hummm Hummm Eu estava ali Eu estava ali Eu estava ali que eu vi Fugiu mas a gente vai apanhá-la Ah se vai apanhá Hummm Não dá para puxar da minha arma Estás a brincar comigo que é Ah Aqui lá estão Aqui não dá nada Ah Estás aqui Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho O musi já estamos na casa da reposa as noc e on o o que é 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 É só a sota que eu não sei. Essa pessoa é essa pessoa. Ah, é a papalha aí. O que é a de mola? O que é a de mola do capitano do comando da caneca? Pessoal, likezinho, hein? O que é a de mola do capitano do capitano do capitano do capitano do capitano do capitano? O que é isso? Ah, mata-me a de mola! Mata-me a espera-me a... Mata-me a espera-me a... Mata-me a espera-me a espera-me a espera-me a espera-me a espera-me a doce Peso, ou mais, mais 300 mil metros... Tome-me lá que vamos lá! E a mola já está! Olha qual está a raposa! A tala pode ser, não é? Uhum... Eu posso ver mais, né? Esqueço um mal, vai que... Se tem que ser fecadinho... Deve estar por aqui! Deve estar por aqui! Deve estar por aqui! Onde estava lá abaixo! Oh 140! Oh! Deve estar por aqui! Deve estar por aqui! Ah! Bonita! Deve ter paciência pessoal! Muito paciência! Estou fazendo aqui! 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 É um mesmo mesmo! É um viado mola, não quero o viado Vou sacar uma raposa É um viado mola É um viado mola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem, confiantes Não faltam Esquivelmente Dica não tem coisa da raposa A genial Estão fácil Então... Então... ... ... ... ... Um deck será o ré da raposa, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso aí? Coelho! É... Não vai dar nada. Não vai dar nada. Achei. Amém. 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 Eu acho que está pra quebrar. Vamos lá. Vamos lá. Eu vi ali qualquer coisa. Mais ou menos um coelho. Pô, nada que semazou os coelhos, pô. Se quisesse um coelho, eu não me engano um coelho. Pô, não acho que, pô. Se não for nada, vamos a meter os colmes. Sacana, pô. Merda os coelhos Se quisesse merda um coelho não venha um coelho E a rama da faca Já ouviu qualquer coisa Já ouviu vocês? Já ouviu um ovo Já ouviu um ovo Já ouviu um ovo Vou ver Se lhe faz um ovo Se lhe faz um coelho E falando Se lhe faz um coelho Fanda que eu não sei Se lhe faz um coelho Se lhe faz um coelho Se lhe faz um coelho O que é que está acontecendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri